E aí, galerinha do Natureza? Vocês podem ver aí que já tá um negócio bem adiantado aqui, galera. Não, já vai preparar um rango aí pra nós. Tá aqui eu. Já mostrei alguma parte aí. O nosso amigadinho também tá fazendo a companhia agora. Tá gravando nesse momento. Certo, galera? Olha, a invenção que eu falei aqui, galera. Invenção não minha, propriamente dito. Porque eu já vi aí alguns canais aí no YouTube mostrar também isso aqui. Só que com a lata maior, né? Aí eu achei essa lata de querosene. Pessoal, ó. Fiz um... Fiz, não. Contei com o apoio aí mais uma vez do nosso amigo Abimael. Que tá apoiando aí a gente no canal. E ele rapidão fez isso aqui. Mas é muito prático, pessoal. Você pode fazer em casa. Muito simples, muito fácil. Ele deu esse apoio aí, né? Quis ajudar e a gente fica só feio com isso. Olha, um buraco bem redondinho aqui, pessoal. Tá vendo? Uma lata de... Uma lata de querosene, né? Ela já tava há muito tempo largada já, ó. E agora eu resolvi reaproveitar o material. Mas pode ser qualquer lata, não tem problema. Botei essas pedras de apoio só mesmo pra... Mas aqui, pessoal, não faz perigo... Você bota bem apoiado. Pode ter certeza que não vai virar a panela, não, pessoal. Essa questão aqui, pessoal, eu tô inventando... Eu tô inventando no que diz respeito. Eu vou fazer uso a primeira vez hoje. Nós vamos testar e vamos ver se nós aprovamos esse negócio aí. Aí eu vou dizer pra vocês se eu aprovei ou não aprovei a ideia. Aqui uma coroa, velho, que me deram, eu pedi pra que eu venha se utilizar. Aqui não tem utilidade nenhuma, tá bem ferrujado, como vocês podem ver. Mas, pessoal, a questão não é isso. Porque ela não tem utilidade mais pra outra coisa. Mas o intuito nosso é se, quando for botar uma panela mais pequena, ó... Galera, dá apoio à panela, certo? Então, isso aqui é esse vídeo de apoio com base pra panela. Depois eu vou estar mostrando pra vocês. Vem aqui, galera. Pra vocês verem aqui. Mostrando agora pra vocês aí... As maneiras que nós vamos usar hoje pra acender fogo é as maneiras que todo mundo usa. Hoje não tem nenhuma inovação, não, galera. Nessa questão aí, ó. Vamos usar o fósforo mesmo, certo? A única coisa que eu adaptei foi isso, ó. Peguei uma caixa de fósforo com o velho. O velho aqui não prestava mais. Já tinha acabado os palitos de fósforo já. E retirei essa parte aqui, né? Dobrei bem dobradinho aqui, como vocês podem ver, ó. O intuito qual é, pessoal? O intuito é... Depois de bem dobrado... Acabei aqui nesse recipiente com alguns palitos, ó. Como vocês podem ver. Aí eu faço isso, ó, galera. Vem a chuva, molha, né? Se chegar a molhar... A molhar algumas... Algumas coisas que a gente vem trazendo. Mas os palitos não molham, né? E tem como você tentar fazer algum tipo de fogo. Usar os meios. Então aqui eu... Eu vou usar os palitos mesmo. Galera, e aqui... É a famosa perdeneira, né? Pra acender fogo. É, como vocês sabem... Aqui... Eu não vou arriscar, pessoal. Mas todo mundo sabe como é que faz, ó. Ou então tem... Cada um tem sua praticidade pra acender fogo. Tá aqui a perdeneira. Nós não vamos usar ela hoje. E aqui tá aqui o álcool. O álcool também pra facilitar. Hoje o nosso intuito não é dificultar... Ou encontrar maneiras pra acender fogo. Nós vamos usar os métodos... Normal, entendeu, galera? Eu ia trazer o fogaleiro álcool. Eu já mostrei alguns vídeos pra vocês aí. Né? Já mostrei alguns vídeos. Mas... Hoje eu não trouxe ele. Eu tirei fora do... Da questão. E tem outra... E tem outra maneira pra facilitar também. Que a gente... Eu acho que eu coloquei ali, Adil. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui também não é nenhuma novidade, não, pessoal. É só um fogaleiro. Com aqueles botijão de gás pra lampião. Eu creio que é o mesmo que o pessoal chama como P2. Né? Não sei, pessoal. Não entendo muito bem, não. Mas sei que esse bujãozinho aqui é aqueles pequenininhos pra lampião. E aí eu comprei essa boca de fogão. Né? Uma boca só. Que encaixa perfeitamente aqui. Tem arroz, encaixa perfeitamente. Você deixa bem vedrado pra não vazar gás. E aqui tá o resiste, pessoal. Certo? Depois eu vou mostrar pra vocês. Ele aceso. Quando eu for fazer um cafezinho, eu vou estar mostrando pra vocês. Pra o vídeo não ficar muito estendido. Valeu, galera? Nós vamos aí... Vai acompanhando a gente aí. Porque nós vamos postar alguns... Algumas atividades nossas aqui. Valeu, galera? Então, segue aí no vídeo aí, pessoal. Valeu! Tchau.